Junto com o mundo, a medicina também evoluiu, oferecendo a tecnologia 3D para estudo do corpo humano. Exames de raio-x ou tomografia preto e branco perdem espaço e importância comparados às análises tridimensionais. Com elas, o médico cirurgião consegue ter um diagnóstico preciso da sua coluna, reduzindo ao máximo qualquer tipo de incerteza. Quando usada no planejamento, a análise tridimensional oferece ao cirurgião uma clara percepção da região a ser operada. Como ferramenta essencial para um melhor diagnóstico, o ata-coluna pode definir o rumo de uma série de procedimentos cirúrgicos. Decisões que envolvem a saúde merecem toda a segurança possível. Pesquise e confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. CPMH Digital. Inovação. Saúde.